O Sr. Glauber Braga tá doido, Sr. Arthur. Ixi. Acho que ele vai se lascar aí, Arthur. Bora ver isso daqui. Vamos lá. Do voto do relator, uma assinatura. Tá faltando você colocar aqui embaixo. Pausa aqui. Pausa, pausa, pausa. Só uma coisa, vamos lembrar, pra quem não sabe. O Glauber Braga é um deputado do PSOL, que esse sim, dizem que é comedor de açúcar. Esse dizem que é comedor de açúcar forte, né? O lance é o seguinte, o Costenário estava no Congresso, é bom lembrar essa história. O Costenário não foi falar com o Glauber, isso é uma mentira que eles tentaram propagar. O Costenário estava de boa, numa manifestação pro Uber, ele estava com aquele jeitinho dele, o Costenário tem uma maneira de ficar assim, ele cruza o braço, meu braço nem chega, ele fica meio assim. Com aquele queixo pra frente, tá ligado? Ele estava lá paradinho, todo espetudo, parecendo um espeto de churrasco envergado, naquele queixo dele, aquela cabeça dele obtusa. Aí o Glauber Braga viu ele e foi pra cima dele, do nada, foi pra cima dele e chutou ele, não sei o que lá. Depois ele foi onde o Kim cataguitava, foi pra cima do Kim, chamou o Kim de nazista. Aí puseram o processo de cassação contra ele e o Glauber Braga é um cara odiado na Câmara Federal. Ele já discutiu com o presidente Arthur Lira, ele é do PSOL, que é um partido que não articula nada. Então assim, a situação dele não é confortável. Então eu entendo que ele deve estar muito tenso, mesmo porque deve ser pesada a vida dele, se é que você me entende. Então vamos lá. É, eu acho que ele vai de F dessa vez, bora ver. Embaixo do nome do relator, a assinatura de Arthur Lira. E eu lamento, deputado Paulo Magalhães, que vossa excelência esteja se prestando a esse papel. Eu só tive dois contatos com o senhor em relação a essa representação. Um, foi pra me colocar à disposição se houvesse alguma dúvida em relação ao processo. Não pedi que fizesse absolutamente nada. E o segundo, foi uma iniciativa do senhor, que me encontrou nos corredores da Câmara dos Deputados e disse que vendo a minha defesa no conselho, que estava à disposição, independentemente de qualquer pedido meu, que estava à disposição por ter visto a verdade nas minhas palavras. Pausa aqui, pausa aqui, pausa aqui. Ô inocente, ô inocente. Você acha que eu quero cruzar com você e falar assim, mas não vou te caçar, vou te ferrar. Não é assim que funciona, cara. Todo mundo sabe. O cara, na tua frente, dá tapinha nas costas, fala aquelas coisas. Importante liderança jovem que você representa aqui. A renovação é muito importante para a política. Por de trás, o cara tem os planos dele, velho. Agora você está descobrindo isso? Vamos lá. Eu não disse isso ao senhor, não. O senhor segue sendo mentiroso. O senhor disse isso. O senhor é que é mentiroso. Disse. O senhor é que é mentiroso. Sabe o que acontece, mano? Pausa, pausa. Faça uma coisa. Eu acho que é um bom caminho de brigar com o relator. Eu acho que você está no caminho certo. Você brigou com o presidente da Câmara, agora você briga com o relator, cara. Você está no caminho certo. De alguém que tem experiência com isso, hein? Você está no caminho certo. Vai lá. Deixar as coisas andarem como tem andado aqui até agora, deputado Glauber. O senhor é que é mentiroso e está habituado a amedrotar as pessoas aqui e a mídia não vai amedrotar, não. O relator disse e sabe que disse. E eu vou estar presente na cabeça do senhor, exatamente na lembrança da mentira que o senhor está fazendo agora aqui nesse Conselho de Ética e do que tinha dito anteriormente. Eu não fui pedir absolutamente nada ao senhor. Presidente, eu peço que se garanta a minha palavra. O senhor não pode me pedir nada. Eu peço que se garanta a minha palavra. A palavra está garantida, a vossa excelência deputada Glauber. Não seja desligado o microfone do relator, porque se ele quiser também que a gente faça aqui um debate, eu estou aqui relatando fatos. Fatos que ocorreram. E se o relator, deputado Paulo Magalhães, quiser, ele pode pedir às câmeras da Câmara dos Deputados e fazer a leitura labial daquilo que ele disse nos corredores da Câmara, que vai estar exatamente aquilo que eu estou aqui dizendo. Reafirmado. Pausa, vai estar lá, vai estar assim. Ele é assim no Galber Braga, aqueles beis são nele, né? Eu vi verdade na sua defesa. Mano, você está... Pelo amor de Deus, cara, o cara está alucinado. O cara está alucinado. Agora isso, para mim, agora passou a ser um elemento lateral em relação a esse processo. Lateral. Se eu for cassado, como deputado federal, eu vou continuar sendo um militante. E vou continuar fazendo as defesas que eu faço para além do parlamento. Parece que ele vai chorar. E deputado Paulo Magalhães, o senhor pode continuar como deputado, mas vai continuar tendo utilizado de uma mentira para perseguir um parlamentar. E eu sei que o senhor não está fazendo isso exclusivamente por uma ação sua. Eu sei que quem assina esse relatório junto com o senhor... E quem garante que o senhor será cassado? O senhor já está se acusando. O senhor vai permitir que eu possa fazer uso da palavra? Deputado Paulo, vamos ouvir a defesa do... Quem garante que o senhor vai ser... Eu peço respeito, vamos ouvir o... O senhor montou esse relatório a partir de uma articulação direta do presidente da Câmara, do senhor Arthur Lira. E fizeram isso com indícios evidentes de crueldade. Fizeram uma armação política para que o relatório, com a abertura do procedimento, para levar um processo de cassação ou suspensão, seja lá aquilo que vocês estão bolando fazer, fosse realizado no mesmo dia da votação, onde vocês ficaram conjuntamente no Conselho de Ética, sem ter como dar salvamento à família Brasão. Por tudo que dispõe a opinião pública e a pressão da sociedade brasileira pela responsabilização dos assassinos de Marielle Franco. E exatamente por isso, exatamente por isso, escolheram a data de hoje para liberar o relatório para que isso se desse no Conselho de Ética. Tanto é que tinha uma marcação, desmarcaram e remarcaram. E não estou imputando isso ao presidente do Conselho. Estou imputando a liberação do relatório por parte de V. Exª. Eu lamento. Eu lamento. E já que o senhor está querendo rebater aqui as minhas afirmações, eu pergunto, depois que o senhor foi designado relator, o senhor vai dizer que não teve nenhuma articulação com Arthur Lira e com aqueles que estão no seu entorno para que essa votação se desse no dia de hoje? Mas não vai adiantar, porque o senhor já demonstrou que tem facilidade em mentir e pode mentir novamente. Eu vejo o senhor como o senhor é... Mentir novamente. A sua incoerência. Eu só pediria que a minha palavra fosse garantida. O senhor fez a pergunta, eu estou lhe respondendo. Eu sei. E esse não é o momento de perguntar, mas... Se o meu tempo for paralisado, eu só fiz isso, presidente, por um único motivo. Eu só fiz isso por um único motivo. Eu estou sendo interrompido de maneira permanente por parte do relator. Se a vossa excelência quiser estabelecer um tempo para mim, um tempo para o relator, eu não tenho problema, eu não tenho dificuldade em relação a isso. O tempo agora é de vossa excelência. Vossa excelência não tem o direito de inquirir o relator. E ele não tem o direito de me interromper no momento em que eu estiver fazendo antes da fala. E a gente tem que manter no respeito. Vossa excelência tem todo o direito de fazer a sua defesa. Eu tenho tempo, eu não vou garantir. E nós vamos continuar agindo dessa forma. Aqui não tem ninguém que seja bobinho. Já está mais do que evidente para mim a armação que está aqui colocada. Não tem ninguém inocente aqui. Não tem ninguém que não perceba o que se fez. Só que a diferença é que eu não vou ficar esperando como se tivesse uma posição neutra para levar um processo de catação e suspensão no mandato. Isso daqui está parecendo, em relação ao relator, mais ou menos aquela oitiva que o senhor Sérgio Moro fez com o presidente Lula para dar ares de legalidade ao que estava procurando fazer. Quando já tinha uma sentença pré-definida para a condenação. O que o relator faz é exatamente isso. E eu não posso deixar de dizer. faz isso combinado com o presidente da Câmara que já há bastante tempo trabalha para me tirar da Câmara dos Deputados. Não é a primeira vez. Já fez isso no mandato anterior. E fez no mandato anterior e só não conseguiu colocar em prática a operação de cassação com a representação do PL por um motivo muito simples. Porque no meio do processo de representação tinha uma campanha eleitoral. E o resultado das urnas não deu legitimidade política para que ele fizesse a cassação. O senhor Arthur Lira vai para o programa do Bial e cita como exemplo o episódio que eu tive com o bandido do MBL aqui nos corredores da Câmara dos Deputados. Então eu não estou aqui só debatendo com o relatório do deputado Paulo Magalhães. Seria mais digno se viesse a assinatura de Arthur Lira junto aqui com esse relatório. Seria mais digno. Porque nós já sabemos o circo que está montado que está armado. Só que eles esperam de mim algo que não vão ter. Eles esperavam que com essa ameaça de abertura do procedimento eu iria tentar ficar agradando deputado e pedir a benção ao senhor Arthur Lira. Não vou. Não vou. Não vou pedir benção ao Arthur Lira. Não vou pedir desculpas à MBL. MBL é uma organização criminosa. Mais um processo. Ele já tem um. Ele já tem um. Não, volta lá. Volta lá. Volta lá. Ele já tem um processo. Vai tomar outro. Você já mandou beija-flor isso aí? Beija-flor já está sabendo? Já está ciente. Já está ciente e já está piando. Bora bem. De alguém no exercício do mandato parlamentar para dizer isso. Eu estou aqui para fazê-lo. O senhor Lira com o que faz em relação ao orçamento público brasileiro que com algumas ligações maneja bilhões para lá e para cá como foi demonstrado em uma dessas comissões onde em uma ligação ele coloca 300 milhões para as suas bases eleitorais numa matéria que foi amplamente divulgada pelo senhor Rocha que é presidente de uma comissão num dia o sujeito desloca bilhão para cá, bilhão para cá e aí eu vou agora não ter o direito de expor essa posição por merda de Lira e companhia não vou não vou se alguém tinha que perder o mandato para dizer isso estou aqui à disposição para fazê-lo porque o cenário está ligando o senhor Arthur Lira é um bandido que está na presidência da Câmara dos Deputados ele está roubando o orçamento público mas não vamos admitir esse tipo de conversão pausa aí você está ao vivo viu fala aí tu não estava nem assistindo a cassação do deputado Glauber Braga tá, estou agora e aí e aí como é que está aí como é que está eu que te pergunto e aí mano eu avisei para o pessoal era só esperar acontecer espera deixa passar o que ele fez dentro porque todo o processo que estava acontecendo com os outros deputados e a galera está falando pô não está dando em nada não está dando em nada toda a narrativa era ele não era deputado naquele período então tipo assim não era um como é que é um decoro parlamentar claro que era que passou por isso e a diferença que os caras fazem o jogo né ele chegou ali na hora no meio do nada me abordou me agrediu me colocou para fora o próprio relator citou o caso do Kim Kataguiri ele arruma confusão com todo mundo agora está acusando todo mundo ali chamando todo mundo de bandido chamou a gente de bandido esse cara é maluco meu irmão esse cara é maluco cara o toxicológico que o toxicológico que a galera fica falando pra caramba tem que ser pra esse cara eu vou falar exatamente isso velho Glaubeiro faz um toxicológico aí meu não vai não vai fazer porque eu já ouvi uns papos aí meio estranhos sabia depois quando o caso dele começou a ficar muito viral teve uma galera aí de Fribur que veio me mandar as mensagens que sei não não posso nem falar que eu ouviu é pois é mas e aí o que tu acha o que tu acha cara eu acho que vai rolar porque é o seguinte eu acho que vai rolar porque é o seguinte o que ele fez é flagrantemente você não pode agredir uma pessoa dentro do lugar onde é diálogo depois ele chama ele acha que ele pode tudo ele foi lá chamou o Kim de nazista chamou a gente de organização criminosa chamou você de bandido aí quando chega no relatório tipo assim mano você tomou um relatório cara refê a sua posição eu já fiz isso cara eu já chamei gente de vagabundo que não era vagabundo eu fui lá e pedi desculpa puta cara tava nervoso foi mal não devia ter te chamado de vagabundo você não é beleza o que ele tá fazendo é cometer um crime ele não pode chamar quem não é bandido de bandido e ele não para ele chama o Arthur Lira de bandido ele chama o presidente da câmara o MBL de bandido ele chama você de bandido ele xinga o relator ele xinga o presidente da comissão cara se esse cara se livrar aí pode tudo aí pode tudo eu acho que ele tá cavando cada vez mais a cova dele ele tá deixando a cova do tamanho tipo assim mano da Thaís Carla tá ligado pois é pois é ele tá aumentando o tamanho da cova dele aí é isso aí enfim eu tô torcendo pra caramba aqui que esse cara precisa ser punido e ele vai cair e a gente vai entrar né porque a gente tem uma batalha aí muito grande aí no Rio de Janeiro e quem puder quem estiver acompanhando e puder me ajudar de alguma forma essa conheça o conheça o trabalho do Gabriel Costenaro um abraço aí lindo um abraço irmão alô é vamos lá vamos lá ligação de voz é isso aí era isso que ele ia falar bom vamos lá vamos lá tem mais um finalzinho ainda agora é só ver ele coringar aqui um pouquinho mais vai lá dentro do conselho de ético o presidente da câmara falar a verdade agora a vossa excelência tem que utilizar fazer a sua defesa dos atos que você praticou a minha defesa a minha defesa diz diretamente a armação que tá montada nesse conselho não não existe armação nenhuma nesse conselho eu peço respeito a vossa excelência tem uma armação montada tem uma armação montada que tá evidente o tempo está comigo não mas eu sou presidente eu posso intervir a hora que eu quiser se vossa excelência quiser caçar a minha palavra não vou caçar a palavra não faça agora vossa excelência tem que respeitar o conselho de ética da câmara do deputado respeito desde que seja respeitado sendo respeitado respeito desde que seja respeitado respeito a vossa excelência de fazer a sua defesa foi feito aqui por inúmeras vezes qual é o que eu não posso dizer não vossa excelência não pode dizer que tá tendo armação dentro do conselho de ética eu não vou permitir que vossa excelência diga claro que posso dizer eu não vou permitir que vossa excelência diga isso e vou dizer o que tá acontecendo aqui é uma armação não existe armação nenhuma foi garantida a vossa excelência todo o direito de defesa vossa excelência devia ficar atento a usar o que vossa excelência tem praticado eu vou dizer isso sim vossa excelência agora demonstra demonstra que anteriormente já tinha uma predisposição não tem predisposição nenhuma vossa excelência tem que aqui fazer a sua defesa a minha defesa a minha defesa não indica contra ao conselho de ética a minha defesa que tem sido de forma isenta a minha defesa tratado a todos aqui de formas isentas dependendo de partido político e vossa excelência sabe disso tô com a palavra ou não tô com a palavra eu só quero saber se tá no meu tempo tá no meu tempo ou não tá no meu tempo tá no tempo de vossa excelência pra fazer a sua defesa pois a minha defesa vai ser indicando quem arma pra caçar o meu mandato e o que tá acontecendo aqui é uma armação é isso mesmo e é uma armação vai chorar? parece que vai chorar que tá sendo articulada diretamente pelo presidente da câmara o senhor Arthur Lira pronto e eu não posso mais vou dizer Arthur Lira é um bandido pronto disse de novo peço que corte o microfone do deputado lá o Betraga se ele continuar a fazer as ofensas pausa pausa aí o presidente do conselho também errou porque aí dá o que ele quer ele queria isso ele queria isso meu lindo vai lá vai lá vai lá vai lá e vou dizer novamente quem articula o sequestro de bilhões do orçamento público brasileiro como tem feito o senhor Arthur Lira é um bandido eu agora não vou mais poder dizer a verdade são bilhões lá no Rio de Janeiro tem um centro de pesquisa sobre o Alzheimer e um dia desse eu recebo o representante do centro de pesquisa de Alzheimer e pergunto me diga uma coisa por ano quanto que vocês precisam de recursos para manter esse mais avançado de pesquisa sobre o Alzheimer junto com o Rio Grande do Sul lá na UFRJ e aí ele me diz um milhão de reais por ano com os trezentos milhões de reais que o senhor Arthur Lira tirou de uma comissão daria para sustentar sustentar um projeto como esse de Alzheimer por trezentos anos trezentos anos e aí eu não posso dizer mais eu tenho que ficar calado aqueles que estão articulando esse roubo esse saque ao orçamento público a partir da ação do senhor Arthur Lira evidentemente tem que ser responsabilizado por isso e o discurso do Globo ele não é apaixona ele é chato tentar me pressionar ou me chantagear com isso daqui não adianta ah vai perder o mandato paciência vou lutar por ele até o final e vou indicar já se preparem aqui no conselho todas as testemunhas que eu tenho direito vai ser um bom embate vai ser um bom embate porque nós vamos ouvir aqui testemunhas e fazer uma luta política aguerrida acirrada e sobre presidente o que o senhor disse em relação a minha defesa eu vou até mudar parte daquilo que eu tinha dito em sessões anteriores eu disse que não me orgulhava do que tinha feito não me arrependia e agradecia todos os dias por ter honrado o nome da minha mãe contra aquele vagabundo do MBL enquanto ela estava viva a partir de tudo que ele falou dela só que ontem ontem não mais especificamente segunda-feira uma militante me parou no Largo da Carioca e falou Glauber não fale que você não se orgulha daquilo que você fez não não fale isso não porque é um sujeito que vai reiteradamente eu não fui em atividade de ninguém pra evitar a realização de atividade eu não fui xingar a mãe de seu ninguém na atividade de x y pausa ele estava de boa num lugar onde é pra isso conversando sobre a situação do Uber ele estava num lugar que é pra isso e você foi até ele então não tem muito o que dizer Glauber você tinha que se arrepender do que você fez cara não devia ter feito isso não devia ter batido nele nada a ver o que eu fiz estava nervoso desculpa você devia adotar esse caminho esse caminho de dobrar a aposta é o que eu estou falando se puder então todo mundo pode dobrar a aposta pra tudo vai lá pela quinta vez que ameaça a mãe de um militante nosso de mais de 70 anos dizendo que sabia onde ela morava isso é mentira isso é só fake news é engraçado né não tem um vídeo não tem nada é sempre alguém disse que o outro falou que não sei o que lá tá falaram isso que eles agrediram gente lá em Santa Catarina não tem nenhum vídeo disso falaram que eles ameaçaram não ameaçaram ninguém mostra as provas Glauber ele disse isso no dia lá no meio da entrevista ah ele ameaçou cadê vai tem uma reação a essa escalada violenta que ele tocou eu não vou mas ah eu também não me orgulho do que fiz não não vou não eu vou repetir aquilo que eu disse não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz e não pedirei desculpas por aquilo que fiz se tem um bandido do MBL que precisa responder pelo que fez que responda que responda e digo mais esse movimento que tá acontecendo aqui no Conselho de Ética com a participação direta do senhor Arthur Lira deveria e espero que sirva de exemplo já que vocês estão querendo entregar um deputado pra cassação deveria servir de exemplo pro conjunto da população brasileira do que os senhores não todos evidentemente são capazes de fazer porque se algum parlamentar não se dobra a posição política e faz denúncias públicas sobre aquilo que vocês realizam e repito não estou dizendo de todos mas daqueles que manejam bilhões de reais através das comissões o que vocês querem é expurgar tirar o sistema ou então ameaçar pra que a pessoa se dobre e vá pedir a benção eu não vou fazê-lo não vou o que eu já disse eu repito o sujeito do MBL foi de maneira reiterada fazer provocações que estão amplamente documentadas e que lamentavelmente no relatório comprado do deputado Paulo Magalhães não consta nossa no relatório comprado por Arthur Lira e companhia do deputado Paulo Magalhães não está ali o conjunto de ofensas proferidas pelo representante do MBL seria ao menos digno deputado Paulo Magalhães que aqui tivesse assinatura do Arthur Lira os senhores querem ir matando o nosso mandato lentamente imaginando que eu vou ficar reunião pós reunião do conselho de ética pedindo benção dizendo modere nas suas posições não vou moderar não vou moderar vou continuar dizendo aquilo que tem que ser dito isso daqui é uma armação e essa armação tem diretamente a participação do senhor presidente da câmara Arthur Lira e eu digo mais deputado Paulo Magalhães eu topo quebrar o meu sigilo telefônico bancário e fiscal e não vai ter aqui no meu celular ou nas minhas contas ou em qualquer repasse de emenda qualquer demonstração da atuação do senhor Arthur Lira mas eu gostaria muito que isso fosse feito também pelo senhor de que Arthur Lira não tem uma participação efetiva no relatório que hoje é apresentado nesse conselho de ética ah cara faz um toque vamos fazer isso vamos os dois toxicológicos antes de mais nada vai lá abrir os nossos sigilos inclusive de participação do senhor Arthur Lira nas relações conosco só que as pessoas falam as pessoas falam vocês imaginaram que isso seria mantido em sigilo em segredo absoluto achavam que isso seria possível que a atuação direta dele ia ficar escondida e que eu ia ficar aqui quietinho como se nada estivesse acontecendo como se estivesse tudo normal vai se ampliando o processo de cassação e eu fico calado aham fala mesmo vai pra cima mas não vou é isso aí mesmo e vamos a convocação de testemunhas talvez essa seja uma excelente oportunidade pra que a gente possa discutir a fundo o que está acontecendo no Brasil e mais especificamente no parlamento brasileiro eu quero agradecer profundamente a todas as pessoas que mandaram mensagem que tem sido solidárias que defenderam o mandato a ação de vocês é a razão de ser de um mandato de esquerda as estruturas aqui elas estão apodrecidas o mandato de um parlamentar de esquerda que está à disposição da estratégia socialista tem que dialogar prioritariamente pra fora pra organizar o povo pra fora do parlamento organizou muito ficar dependente desse espaço institucional apodrecido como se fosse a maior maravilha do mundo nós temos que respeitar ele já está com discurso ele meio que está jogando a toalha ele já está com discurso que não vai dar certo eu respeito profundamente eu acho que vai rolar sim cara